Um caso inusitado, me dá imagens, nina menina, olha só gente, esse caso, este caso, o homem alcoolizado, ele deitou ontem a noite no meio da BR, ele simplesmente deitou para dormir. Uma equipe do SAMU foi acionada para atender uma ocorrência, quem passava pelo local, não, este homem está morto, afinal de contas ele estava deitado no meio da pista e ao lado dele tinha uma bicicleta. As pessoas imaginavam então que ele teria sido atropelado, olha só, mas quando o SAMU chegou, quando o SAMU chegou, ele simplesmente acordou. O Repórter Ponto 50 tem os detalhes, decora comigo, balança, não empurra não, não empurra não, vai. Nós encontramos aqui na BR, próximo à rodoviária de Teresina, nossa equipe foi acionada, pois um homem estava no meio aqui da BR. As pessoas pensavam que se tratavam de um acidente, mas depois descobriram que um cidadão estava dormindo aqui alcoolizado, olha, você vai observando ele agora. O pessoal foi acionado, olha, o jeito que ele vai saindo aí, olha, totalmente alcoolizado, sem condições, no meio da rua. Olha aí o problema do acidente, olha, quase provoca um acidente alcoolizado, a equipe do SAMU foi acionada e o mesmo estava dormindo no meio da BR, alcoolizado. E agora a equipe do SAMU veio até o local e constatou que o mesmo estava apenas alcoolizado, dormindo no meio da BR, podendo aí provocar, quem sabe, até mesmo um acidente grave. Agora ele já foi aí liberado, estava só com algumas raladuras provocadas, muito provavelmente por alguma queda, pelo fato de estar alcoolizado. E aqui, olha, ele estava dormindo nesse local, os moradores aqui colocaram umas folhas para indicar aqui o local onde ele estava, para ter aí uma proteção. A equipe foi acionada, mas chegando até o local, foi constatado que ele estava alcoolizado. Ele saiu aqui de bicicleta, já aí sendo quase acidentado outra vez aí por uma moto? Ele estava só dormindo, não era senhora, no meio da BR, não é isso? O pessoal aqui do SAMU vê, já constatou que ele estava mesmo só dormindo, alcoolizado no meio da BR. Ele poderia até mesmo aí, quem sabe, uma hora dessas, precisar mesmo do atendimento móvel de urgência do SAMU, mas ele já foi aqui, já liberado. E é mais um, aqui você acompanha pela gente, vai poder por 50, para a TV Antena 10. Gente, quem que é isso? Por favor, álcool e direção não combina, álcool e guidão também não combina, viu?